Já de volta do nosso comercial, já estamos aqui com o nosso segundo convidado da Sicred. Hoje o programa gira em torno da Sicred e sempre com boas notícias, boas informações. Eu já estou aqui com o Fernando Tomé, ele é especialista de investimentos. Boa noite, Fernando. Boa noite, Tamires. Grande prazer estar no seu programa, falando com você, com a sua audiência, com o seu público e falando de coisa boa, falando do Sicred, sobre esse tema de investimentos, que é um tema cada vez mais presente na rotina da população brasileira. Hoje com as mídias sociais, mesmo em televisão, as pessoas têm muito acesso à informação. E cada vez mais a população tem procurado se informar sobre o tema para auxiliar na tomada de decisão. Então, fica à disposição. Ele é o homem que cuida dos números. Isso. Cuida dos números, que cuida de tudo que você precisa. Hoje, Fernando, qual que é o melhor investimento na nossa cooperativa? Eu quero fazer um investimento. Qual que é o melhor? Tamires, assim, hoje o Sicred conta com um portfólio bastante amplo de opções de investimento. Então, quando o associado vem e nos procura para fazer uma aplicação, um investimento, a gente procura conversar com ele, entender qual que é a necessidade, qual que é o perfil deste investidor, né? E a gente oferta os produtos que temos. Então, hoje o Sicred conta com um produto tradicional de poupança, né? Que hoje é o produto mais tradicional no nosso país. Bem como produtos também de pós-fixado, produtos pré-fixados. Temos também fundos de investimento, fundos de previdência. A gente procura avaliar qual que é a necessidade de liquidez que esse associado precisa, né? A rentabilidade que ele está buscando. Então, a gente passa o máximo de informações possíveis para que o associado tome a melhor decisão. Ótimo. Agora, você falou em poupança. Ainda compensa investir em poupança? Claro, Tamir. Poupança, ela é a aplicação mais democrática e mais tradicional que nós temos no nosso país. E segura. E segura também. A poupança, ela é tradicional porque hoje cerca de 84% da população brasileira investe em poupança. Ou como produto principal dos seus investimentos ou como parte do seu portfólio, né? Então, a poupança, Tamiris, ela segue uma regra de rentabilidade. Essa regra, ela mudou em 2012, né? Então, quem tem, existe, né? Quem tem ainda poupança antes de 2012, a pessoa fica em uma regra onde a poupança rendia 0,5% ao mês mais TR. Depois de maio de 2012, as novas aplicações feitas, elas entram na nova regra do Banco Central de Rentabilidade. A poupança, então, ela rende 70% da Selic quando a Selic está igual ou menos do que 8%, 8,5% ao ano. E quando ela está maior do que 8,5% ao ano, que é o nosso caso agora, ela passa a render 0,5% mais TR. Deu uma boa melhorada. Exatamente. Então, para quem procura um produto com liquidez, né? Que tem uma rentabilidade atrativa para o mercado hoje com a nossa taxa de juros, é um investimento interessante, sim. Agora, tem aqueles investimentos também que você... Tem várias formas de investimento. Tem aquele investimento que eu faço, mas eu preciso retirar todo mês aquele rendimento. A poupança. Pode ser? Pode ser. Agora, qual é o investimento que é bom, de preferência, lógico, tirar uma vez por ano ou deixar lá na cooperativa, deixar essa aplicação e esquecer dela? Claro. Assim, Tamires, hoje, como o Jacques até comentou no bloco anterior, com a nossa taxa Selic bastante alta, tivemos reunião do Copom na semana passada, né? A nossa taxa Selic, então, agora ela passa a ser 10,75% ao ano e ainda com um viés de alta. Então, pelo boletim Fox, estima-se que a Selic deve fechar o ano em 11,75%. Porém, há uma ala da economia, acredito, que possa até aumentar, que ela possa ser superior, chegar a 12, 12,25%. Isso faz parte de uma política monetária do Banco Central tentando combater a inflação, né? Uma tentativa de redução do nosso processo inflacionário atual. Então, muitos investimentos que são pós-fixados, eles acompanham essa alta da Selic. Então, conforme a Selic for subindo, ele vai acompanhando. Então, para quem pretende fazer um investimento que possa deixar, né, com uma carência um pouco maior, vai conseguir acompanhar essa alta da Selic. Também temos produtos que são pré-fixados. Às vezes, o associado, ele não quer correr esse risco de se a Selic vai subir ou se vai cair. Então, ele pode fazer a contratação de um investimento, um prazo estabelecido, uma taxa de remuneração estabelecida, e ele fica totalmente seguro. No final do prazo, ele vai receber a remuneração que foi contratada no dia da contratação. Pode gerar uma insegurança, então? Ele fica meio inseguro? Isso, tem associado que fica inseguro com o cenário público. Porque toda aplicação, às vezes, as pessoas ficam um pouquinho inseguras, né? Claro, ninguém sabe o cenário político, né? Nosso, por exemplo, esse ano é um ano de eleição, né? É um ano de eleição. Então, muitas vezes, as pessoas ficam um pouco inseguras e preferem já pré-fixar uma rentabilidade estabelecida para aquele prazo que ela necessita. Ótimo. Então, temos esse produto também. Ótimo. E se crede investe? Se crede investe, temos tanto o pré-fixado, né? Como eu falei, esse, e temos o pós-fixado. Então, se crede pós-fixado, é este que vai acompanhar a taxa de juros da Selic. Então, esse produto é um produto que pode ter carência de apenas um dia, se o associado necessitar, como a gente pode colocar uma carência um pouco maior, de 30, 90, 180 dias, um ano, e a gente consegue fazer uma proposta de rentabilidade conforme a carência que o associado tem disponibilidade nos deixar. Ótimo. Como conciliar o desejo de consumir e a necessidade de poupar? Porque as pessoas recebem o dinheiro lá, né? Seu pagamento, seu salário, vamos falar assim, e daí ela paga todas as contas, abre um pouquinho, daí ela pensa assim, bem que eu podia aplicar, né? Um 200, 300 reais, né? Fazer isso todo mês, coisa assim. E passa batido. Não faz. Fala um pouquinho a respeito do assunto. Tamir, isso acontece muito, né? Então, assim, sempre surge aquele desejo, a gente vê uma promoção relâmpago, né? Alguma coisa que a gente está com um desejo reprimido de consumo, ainda mais agora, durante esse período de pandemia, muitas vezes as pessoas reprimiram esse desejo, né? Evitaram fazer algum consumo extra e agora, com as coisas retomando, as pessoas acabam se deixando levar por alguma promoção, né? Algum desejo reprimido. Porém, é muito importante, Tamir, nesse momento que a gente vive, né? Com uma inflação alta, a gente ter bastante consciência antes de efetuar essas compras, mais impulsivas, né? Então, a questão, como você falou, ah, vou guardar um percentual do meu salário. Isso é muito importante, né? Faz parte da educação financeira, né? Quando você guarda um valor, você vai poupando, além de você ter uma rentabilidade, no momento em que você realmente precisar fazer uma compra, né? De uma necessidade, você vai ter o valor. Você pode pagar à vista, pode negociar com desconto, né? Provavelmente, se a gente vai fazer uma compra sem ter todo o recurso, você vai pagar juros, né? Vai pagar parcelado. Então, no momento, ainda mais no momento que vivemos hoje, né? É muito importante termos uma reserva para poder fazer esse tipo de negociação. Pagar à vista e com desconto. Pois é, né? Nós tivemos aí o final de ano, muito... Gente, olha, sabe o que eu falo? Pelo que eu senti, que eu vi, as pessoas ficaram sem viajar uns dois anos, né? Por motivo da pandemia. A cidade ficou um deserto, não só assim, mas muitas cidades. O povo resolveu viajar. Encontrei com uma amiga, ela falou assim, Tamires, eu gastei até o meu limite. Isso é um perigo, né, Fernando? É um perigo, exatamente. É um perigo. É o impulso, né? É o impulso. A pessoa se empolga, está com aquele desejo reprimido, né? Toma, às vezes, uma atitude impensada e depois vem a consequência. E que vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. Se você descuidar, vira uma bola de neve. Exatamente. Porque o seguro do cartão nunca foi baixinho, né? Isso, o juro do cheque especial e o juro de cartão são as taxas mais altas que temos no mercado. Pois é, é isso que vocês têm que lembrar. Então, ele é um recurso de emergência, né? E realmente, no momento de emergência em que eu precisar utilizar, num período curto de tempo, você pode estar fazendo a utilização. Mas, de preferência, que você tenha já um planejamento para poder cobrir, né, este limite o quanto antes, né? Senão, realmente, vira uma bola de neve, como você colocou. Fernando, te fala uma coisa. Quer ver uma pessoa apavorada se saiu R$100 do meu limite? É sério. Eu não durmo. Eu acho que nós temos que usar nosso cartão de crédito, porque está aí para a gente usar, né? Porque ele é um dinheiro imediato que você tem. Se você não tem dinheiro... É, facilitador. Se você não tem dinheiro... Eu nunca tenho dinheiro na carteira. Sempre é o cartão. Então, o que que acontece? Nós temos que saber usar o cartão de crédito, porque você tem que usar com parcimônia, porque se você bobear, você gasta muito. Eu sempre procuro utilizar o meu cartão de crédito bem controladinho. Porque assim, você coloca a tua cabeça no travesseiro, você dorme tranquilo, né? Sabendo que o teu cartão de crédito não está estourado, porque a conta vem. Ela vem. E se você não pagar tudo direitinho, só aumenta. Exatamente. O juro vem alto, né? E você passa um apuro, né? Agora, se você faz dessa forma como você colocou, também, com controle, com responsabilidade, você sabe que vai chegar ao final do mês, você vai ter o valor suficiente para pagar. Às vezes, com planejamento para sobrar, um valor para poder estar aplicando, né? Você dorme mais tranquilo, né? Com certeza, claro. Nós temos que cuidar muito. Eu te fiz uma pergunta em off antes. Quem que investe mais, homem ou mulher? Quem gasta mais, homem ou mulher? Vamos falar do nosso cartão de crédito. Tamires, hoje a gente observa um consumo, né? Ele é equilibrado. Tem pessoas descontroladas, tanto homens como mulheres. Tem pessoas poupadoras, tanto homens como... Com mulher, impulso, né? Tem muito homem que a gente vê que perde o controle também, né? Que também gasta muito por impulso, assim como mulheres. E na parte dos investimentos também. Tem muita mulher que tem um planejamento certo, financeiro, né? Que faz todo mês de ter uma economia, de buscar uma rentabilidade mais atrativa, né? De diversificar os seus investimentos como os homens, né? Hoje é bem dividida essa parte. Não existe... A gente não identifica, assim... Verdade, concordo. Em algum gênero que tem uma grande disparidade, sabe? Verdade. Eu vou te deixar bem à vontade pra você falar pro pessoal de casa que está aí acompanhando o programa da Tamires no dia de hoje. Hoje nós estamos aqui falando com o Fernando Tomé, ele que veio falar sobre investimentos, que é muito bom. O importante de tudo isso, ele está aqui na nossa cidade de Moarama, é pra Moarama. Então, precisou falar com alguém da cooperativa Cicred, a nossa Vale do Piquiri, aqui de Moarama, é só procurar pelo Fernando Tomé, que ele estará te auxiliando e te direcionando pro melhor caminho de investimentos. Fique bem à vontade. Isso mesmo, pessoal. Então, como a Tamires falou, né? Eu sou especialista em investimentos da Cicred Vale do Piquiri, ABCD Paraná, São Paulo, mas atuo especificamente em Moarama. Então, faço parte de uma equipe de investimentos da nossa cooperativa, porém, sou especialista de Moarama, como estamos com especialistas em outras cidades, mais alguns assessores, nosso gerente de investimentos também, né? Somos toda uma equipe focada pra atender essa necessidade do associado, pra poder conversar com você sobre mercado, pra poder falar com você sobre investimentos, diversificação de carteira, né? Perfil de investidor, analisar se o seu perfil é um perfil mais moderado, arrojado, balanceado, né? E poder te ofertar a melhor solução financeira. Então, a gente faz o convite pra você, associado do Cicred, que queira conversar sobre investimentos, sobre mercado, pra você que ainda não é associado do Cicred, que queira fazer parte da nossa cooperativa e ter essa disponibilidade desse serviço, né? É um serviço especializado nas agências de Moarama, então a gente aguarda todas vocês e como o slogan da nossa cooperativa diz, né? No Cicred, o seu dinheiro rende um mundo melhor. Ah, com certeza. Sempre. Muito obrigada por ter vindo, espero que seja a primeira de muitas, porque nós precisamos falar de investimentos. Sempre. Que Deus abençoe grandemente. Prazer em te receber, então, no programa da Tamires, neste dia. Hoje ele veio junto com o Jacques Pacheco, o Jacques que é gerente da unidade da Avenida Brasil, sempre também disponível e a todos vocês que queiram abrir uma conta, falar sobre a cooperativa. Ele é a Charlene Esbízero, ele está na Avenida Brasil, Charlene Esbízero, na Avenida Londrina. Obrigado, Tamires. É um prazer estar no seu programa e espero que seja a primeira de muitas. Que Jesus abençoe. Amém. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha. Gente, nós vamos passar pra vocês hoje, esses dias eu fiz um shake que substitui o jantar. Vocês vão gostar. Eu fiz um shake que substitui o jantar. E muitas pessoas falaram assim pra mim, mas eu posso pôr outras frutas, Tamires. Mãe, mamão, maçã, banana, pode gente, pode substituir fruta. E chia e linhaça, isso é muito bom para o nosso organismo, tá? Mas faz e já toma. Por que que ela te sacia depois? Porque essa sementinha, ela cresce, ela incha. Então daí você fica saciado. Hoje nós vamos passar pra vocês então o shake que eu fiz que substitui plenamente o seu jantar. É saúde pra vocês. Aqui nós também formamos, né? Como nós já estávamos falando do SPA, da Celina Cardoso, que estará no programa dentro de poucos dias. Nós também somos geração. Geração saúde. Sempre. Então, shake pra vocês no dia de hoje. Música 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 Música